Com você agora de um assassinato de um motorista de aplicativo. Esse crime deixou a polícia com a pulga atrás da orelha. E também os moradores da rua onde aconteceu o crime em São José dos Pinhais. Primeiro pela violência do crime. Rapaz foi morto dentro do carro com pelo menos 15 tiros. O motorista esperava uma passageira que de acordo com moradores sempre fazia a mesma viagem com ele. Na mesma hora e no mesmo lugar. E foi nesse momento que os assassinos chegaram para matar. A reportagem completa agora na tela do BG. Roda! Uma morte misteriosa. Em São José dos Pinhais, um motorista de aplicativo foi executado a tiros enquanto trabalhava. O motorista chegou até a rua José Trevisan para atender uma corrida. Assim que ele chegou, estacionou para esperar a passageira. Foi surpreendida pelos atiradores. Quando parou já uma motocicleta com dois indivíduos pararam atrás dele. Já do lado ali da porta do motorista. Efetuaram cerca de 15 disparos de arma de fogo. O SEAT encontrou aproximadamente oito que atingiram a vítima ali. O qual acabou levando a óbito, infelizmente, no local mesmo. A vítima era Alisson Rafael Godói da Rosa, de 33 anos. Apesar de não ser morador do bairro, ele sempre estava dirigindo pela região. Os familiares relataram que ele rotineiramente parava nesse local para pegar essa moça como cliente de motorista de aplicativo e levava, também não sabemos para onde. A ação dos atiradores foi muito rápida. Em segundos, cerca de 15 tiros foram disparados contra Alisson. Os suspeitos pareciam saber a localização exata da vítima. O que desperta o mistério sobre qual a motivação do crime. Eu estava até conversando com alguns familiares ali, disse que ele não tinha envolvimento com o crime, nunca foi preso, também não tinha desavenças com ex-namoradas, nada nesse sentido. Então, parece que também não foi uma tentativa de roubo, porque já chegaram atirando, não pedi nem para descer do veículo antes. Então, ainda está confusa a situação ali, né? Cabe a polícia civil fazendo uma investigação ali, como eu disse, as informações ainda preliminadas. Os atiradores não foram encontrados e a passageira que solicitou a corrida deve ser ouvida pela polícia. Uma cliente assídua, diz que sempre pegava com ele também, ainda bem que não estava, né? Senão, provavelmente seria atingida também. Bom, se ela fazia esse trajeto rotineiramente, muitas das vezes, e se era sempre com ele, talvez até um acerto pessoal entre eles. Talvez não uma chamada via aplicativo, embora ele fosse motorista de aplicativo. Pode acontecer isso. A gente sabe que existem situações como essa. Existe, claro, a gente sabe disso. Agora, eu acho que a peça fundamental nessa história é realmente conversar e encontrar essa mulher. Sim, tem dois momentos que chamam a atenção. Primeiro que realmente não é um assalto, são 15 tiros, né? Mas ele tem uma rotina. Se todos os dias, no mesmo horário, ele está no mesmo lugar, quem quer que fosse buscar por ele, procurar por ele, sabe onde encontrar. Então, podendo ter a ver com essa passageira ou não, né? Mas há essa ideia de que a rotina facilita a vida do bandido, né? Vem comigo aqui agora. Quero trocar um pouco...